Zaneto Cristiano faz live aí rapaz E eles deram uma direta aí pro Conar E a gente vai colocar aqui pra vocês entenderem e explicar um pouquinho o que que tá acontecendo Música Aô, Teremonito, bom, eu sou o Melerimento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do braço Já vai deixando o dedo no like aí rapaz, vamos bater 10 mil likes neste vídeo Zaneto Cristiano fizeram uma live aí sem bebidas, não é verdade? Por conta de tudo que tá acontecendo nas lives sertanejas e eu vou explicar aqui pra vocês E se inscreve no canal, batemos 500 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo Segue a gente lá no Instagram, a gente tá postando muita coisa massa E ó, você já tem um convite marcado com a gente aqui amanhã, domingo, às 3 horas da tarde Vai ter uma super live aqui Agora eu não sei se eu posso beber, se eu não posso beber mais Pô, o cabelinho já tava ok, já tava tudo ok Porque agora eu não sei se eu posso beber mais, sei lá o que tá acontecendo Mas vai ter bebida assim em resenha? Vai ser muito bacana Bom, turma, vocês sabem aí que o Gustavo Lima sofreu um hate gigante aí do Conar, não é verdade? Por conta das suas duas lives, falaram que ele exagerou na bebida Inclusive as duas lives do Gustavo Lima saiu do ar do canal dele Um momento histórico como o do Gustavo Lima e eles tiraram do ar É inacreditável um negócio desse Falaram que eles exageraram e aí os jornalistas começam a pegar no pé aí do sertanejo Falando que os bastidores tem muita gente Tá complicado fazer live, né? Você quer fazer o bem, porém as pessoas só olham pro lado negativo da coisa E ontem aconteceu uma super live da Ouro Que Show Foram mais de 10 horas, acredito, de live Começaram com o Paulo e Natan Depois teve o Luiz Maurílio, Maiar Maraíza Diego Vitor Hugo Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça Dilcinho, Léo Santana Muitas duplas, muitos cantores Inclusive aí o Léo Santana do Axé e o Dilcinho do Pagode, né? Muita gente reclamou também dessa live Porque falaram que estava... não era uma live, na verdade, né? Gravaram aqueles vídeos e não foi algo ao vivo Como o Zé Neto Cristiano falou no começo do vídeo Falou que ali era uma apresentação curta, né? Porém, eles vão fazer uma nova live que já tem data e horário marcado Segue o menino lá nas redes sociais deles Lá pra vocês saberem quando que vai ser a próxima live E a próxima live o Zé Neto falou que ele vai raspar a barba Que quero se bater 300 toneladas Quero só ver E aí ontem o Zé Neto, mesmo sem bebida, né? Vamos dizer Eles são muito engraçados Eles se dão muito bem Inclusive quero fazer uns melhores momentos da live Porque aconteceu aproximadamente 3 horas da manhã Se vocês quiserem os melhores momentos, comenta aí E aí o Zé Neto falou isso daqui no vídeo Sobre não poder beber mais e tudo mais Conferência É nóis Agradecer a Seara por estar doando 150 mil reais Pra nossa campanha de doação Obrigado, viu, Seara? Deus abençoe Zé, eu senti uma falta do petisco da Seara aqui hoje Então, Seara, próxima live Gente, tá ficando difícil fazer live Porque não pode pôr mais propaganda Porque o YouTube não deixa propaganda Aí você não pode beber Porque o Conar falou já que não pode beber Não, mãe, tivemos hamburguinho da Seara Aí você não pode... Não pode fazer mais nada Vem, não dá Mas vambora Mas enquanto nós... Nós estamos aqui pra levar alegria pra vocês Hoje nós estamos aqui bebendo água Ó, agradecer ao OK e assinar o BR pela internet Mais uma vez Eu vou cobrar vocês que eu quero a internet em casa Mas já estou sabendo se vocês estão preparados Vamos de moda? Assinar o BR, OK É nóis, que avula Não vamos de moda não Vamos de moda nossa Ok? Essa vai pra todos os papais, mamães Do Brasil inteiro E pra vocês, mulheres maravilhas Lembrar pessoal Que nós não bebe mais agora A gente está morrendo de medo Nesse negócio de beber agora Perigosíssimo É Não beba E se for beber Beba com moderação E se for pra beber E não dirija Se for dirigir Chama... Não, como é que era? Chama eu Se for beber, não dirija Se for beber, me chama Chama nós Deixa eu terminar meu... Pega mais água Que essa água está uma delícia Deixa eu falar do arroto, cara Por favor Fala, nós estamos aqui do arroto É porque assim Todas as vezes que você chegou perto de mim Eu tinha acabado de arrotar É Eu canto com você Não sei se você é parceiro Você sabia que já faz nove anos Já que eu estou do seu lado Só cantando? Você reparou isso? E você não acostumou com o meu arroto? 15 pras tantas E beber no água Agora são duas e... Agora são exatamente dez e pouco Agora é duas e dez Duas e nove Negócio assim Eu não sei... Esses relógios analógicos Que eu não sei ver direitinho Ó, galera Obrigado por ter ficado Mandar um abraço Água Pra todos os cantores Que participaram dessa live Da Rook Show Parabéns pela iniciativa Agradecer a dupla Pique e Pei Que estão Ó, não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Na noite de hoje Então nós vamos falar igual Tá parecendo aqueles filmes, né? Quando o filme é dublado Zé Neto Mas que carambolas Você estava fazendo ali atrás? Cristiano Caramba Nossa Seu filho da mãe Não entende bolhufas Que você disse, rapaz Estamos começando agora Atenção Habit Richard Alongar mesmo Tem como levar a gente a sério Ó, mas primeiro Vamos falar aqui Do Pique e Pei Muito importante água Nessa agora Nessa quaresma Acabou já, viu? Quaresma Vai tempo Não, nós estamos... Ah, é quarentena Estou confundindo Muito importante agora na quarentena Bebo bastante água Você que está na sua casa agora Pega um copo com água Agora na sua casa Coloque perto de você Exatamente, turma Eles deram uma... Não foi nem direta, né? Foi uma direta aí pro Conar E pras pessoas Pros críticos Que estão... Falando mal aí Das lives Sertanete Que não pode beber mais Pode cantar pelo menos? Eu não sei agora Pode cantar ou não? E aí um dos presidentes da Ambev Participou de uma live Quando ele falou O que que está acontecendo, né? Ele falou que eles entregam Uma cartilha De boas práticas Pra todos os cantores Porém, vai do cantor Realizar as boas práticas Ou não? Segundo eles Alguns cantores aí Não seguiram as boas práticas Que no caso é de beber bastante E papapá E tudo mais E também parece que não pode fazer Propaganda de bebida Sabe aqueles intervalos Que aparece o comercial de bebida? Então, parece que não pode Ter a cerveja ali Ter as coisas Pode Porém, parece que é esse X da questão aí Que não pode Ele falou que as lives Irão mudar aí Do sertanejo Nas próximas lives Já vai acontecer Algumas mudanças Amanhã É Henrique e Juliano Vamos ver se vai ter patrocínio De alguma cerveja Como que vai ser, né? Então, ó Amanhã é live do Henrique e Juliano O skate do Henrique e Juliano É com a gente, tá bom? Tchau, Graciano e Henrique e Conrado Vai ser muito massa Espero vocês Todo mundo aqui Às 3 horas da tarde Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos falar do PicPay? Faz, o PicPay Eu já tô louco PicPay é uma carteira digital Que reinventou a forma Que lidamos com o dinheiro Viu, Zé? Tem nada É mesmo? É Você tá brincando PicPay, passa umas dicas aí Que eu não sei lidar com o dinheiro não Não sei ter dinheiro Comprei tudo embaixo Olha, dessa vez Eles disponibilizaram o que é O QR Code pra gente Que tá passando aqui na sua tela Tá em que lado Direito, esquerdo Direito, esquerdo E pra doar é muito simples Você baixa o aplicativo da PicPay Vai lá no Google Play Ou na Apple Store Se cadastra Aponta o celular pro QR Code Pá, pum, pay, pay E escolha quanto você quer doar E pic e pay As doações são feitas para a Mesa Brasil do Sesc Você pode doar qualquer quantia Pra qualquer estado E todos os estados É, eu tô meio que lendo e interpretando Eu tô tentando achar onde você tá E não achei Eu tentei estudar antes de ler Porque a iniciativa da PicPay é muito boa Vai Obrigado PicPay Vocês são a dupla fantástica Ó, todos os estados terão instituições ajudadas Isso que é muito legal, viu? Então se você tá aí no Goiás E tá doando A sua doação Ela vai ser destinada Pro seu estado do Goiás E mesmo Isso acontece pra todos os outros estados, viu? E os valores serão Integramente repassados pra doação Beleza? Então vamos ajudar como puder Vamos cantar Então vamos cantar Como eu disse na nossa primeira live Pode ser um real Ó Zé, e a tua baba? Ah, deixa eu só lembrar Que tem muita gente confundindo Deixa eu só falar Pra deixar Falado que valei Não tem Depois o negócio não voltar pra trás Eu vou rabar Eu rapava metade hoje E outra metade Ah, eu vou ficar semana e dia O mês inteiro Vocês tem noção do frio que eu tô passando na careca Deixa eu falar, gente Deixa eu falar Deixa eu acabar de falar Eu não vou deixar Você não deixa eu também Deixa eu te falar Acabou a dupla Ó, o que aconteceu? Nada Tá tudo uma brincadeira aqui Deixa eu te falar Eu vou rapar minha barba na próxima live Porque vai ser uma live Porque essa live vai ter que ser curtinha, né? Porque ela tem horário pra começar E o horário pra acabar A gente vai, infelizmente Que o tempo é reduzido E a gente já entrou tarde Na próxima live Eu me comprometo aqui Com todos vocês Pode filmar aqui Meu Deus O que que eu vou falar? Amanhã eu vou me arrepender Mas ó Próxima live Vamos cantar Que o povo quer ver more A Dias tá caindo Agradecer também ao OK Que tá mandando o sinal Mais uma vez pra gente Aqui, ó De ótima qualidade Inclusive OK Tô sabendo Vocês estão estudando A possibilidade Tô sabendo Tô sabendo A Onde Que tá Vem Tô Boa Vai وا Obrigado.